Vai saindo, vai saindo É no nome de Jesus que eu te expulso E tomo posse da vitória Todo crente pode ser Autoridade e poder É no nome de Jesus Faz o mal desaparecer A inveja e a maldade Não abalam minha fé Deus está me abençoando Mas estão me criticando Duvidando com certeza São parentes do Tomé Vai saindo, vai saindo Todo o mal Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus Que eu te expulso E tomo posse da vitória Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus Que eu te expulso E tomo posse da vitória O Senhor me escolheu Eu sei que não merecia Hoje eu sigo cantando Transmitindo alegria Eu sou um abençoado Eu sou um abençoado Abençoado total E é por isso que eu canto No nome de Jesus Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai saindo Vai saindo todo o mal Vai saindo, vai saindo Todo o mal Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus Que eu te expulso E tomo posse da vitória Vai saindo, vai saindo Vai saindo, vai embora É no nome de Jesus Que eu te expulso E tomo posse da vitória Cosmo pulo Vocês sabem, dá pra enfim Que eu te expulso Vem eu toque Ou eu te expulso Legenda Adriana Zanotto